o salve salve galera aqui quem tá falando de acessantes do canal de acesso baiano na estrada falar para vocês quando vocês vêm em são roque o melhor hotel para você se hospedar é o hotel o pino aqui ó o hotel alpino em são roque na rodovia rodovia raposo tavares no quilômetro 48 a leonardo onde vocês estão vendo quem vem de são paulo já tem e ali ó para quem vem vem do interior de são paulo aqui ó e vem de sorocaba quem vem de sorocaba aqui do lado tá subindo do lado esquerdo e do lado direito é quem tá tá descendo para sorocaba indo para são roque também aí ó aí ó hotel pino na rodovia raposo tavares no quarenta e oito sentido são paulo agora vou mostrar para dentro por dentro para vocês e aí ó a entrada como que é bonito pessoal aqui ó veio em são roque não fica batendo cabeça por aí e aí escolha o hotel pino rodovia raposo tavares quilômetro 48 sentido sentido são paulo e aí ó ó ó e aí ó ó lá que show de bola e agora eu mostrar ali o lugar que eu achei legal né e aí ó ó aqui ó a galera que vindo aqui ó no hotel pino ó Bonito Isso aí Aí Aqui tem a spark indicando E ali É o hotel Aí lá em cima tem a piscina Aqui é o chalês Veio Garou mostou Cochina E aí E aí E aí E aí o pai da cocheira o pessoal os bichinhos que eu achei aqui ó Não dá pra ver direito tá meio escuro bonitinho ó e tem uns coelhinhos também E aí E aí Aia 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 esses bichos daqui eu não sei qual o nome olha o que que eles querem aqui no hotel Vila Ipca ó Mateus ó aí ó agora eu vou mostrar lindinha lindinha mandou alô ó aí ó Mateus saiu parecido ó o Teseu aí ó a estrelinha ó lá cavalo bonito E a Xuxa Bambi Olha lá o Bambi Olha lá o Bambi Conquistador Bianca Olha aí É isso aí pessoal, a vida que foi a vila aí Olha que vaca bonita aqui Bebendo água Olha lá o bezerro Olha aqui Votel Deixa eu ir para a vila Aqui E Olha também os brinquedos para as crianças também E aqui é o tamanho do campo Show de bola de campo E é de onde esse campo? Do Hotel Alpino Hotel Alpino, o melhor hotel daqui São Roque Você vinha para São Roque Fica pertinho da estrada do Vinho Seus pés no Hotel Alpino Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 48 Sentido São Paulo Olha aí Olha, tem uma quadra de trens lá também Olha lá, quadra de trens e basquete Olha Aí tem um salão de festa aqui Bancada lá Aqui tem uma churrasqueira Para as crianças menores as brinquedas aqui Olha, quadra de basquete E ali, aqui do lado Quadra de trens Olha aí Olha, duas quadras de trens Olha aí Aqui Aqui para vocês. Tchau.